35º Festival Nacional de Dança de Joinville, o maior espetáculo da terra. Mas desses 35 anos, 7 estão a cargo do talento de Diego Costa. Tudo bem, querido? Tudo jóia, Jennifer. Prazer enorme receber de novo vocês aqui. Pelo sexto já, acho que só o primeiro que a gente não teve entrevista, pelo sexto ano consecutivo aqui no festival. É um grande prazer receber você e sua equipe aqui, pra mostrar o nosso trabalho, que é sempre muito gratificante. A gente vê o teu crescimento, Diego, sabe? Em tudo, né? No stand, no teu trabalho, você sempre trazendo, inovando. E a gente fica muito feliz de ter o teu trabalho reconhecido internacionalmente também, que a gente já sabe que você deu um pulo assim. E as pessoas, como a gente tava brincando, acho que vem pra passear em Joinville. Não, tem toda uma história de muito trabalho. Isso aí vem bem antes, né? Desde janeiro a gente já começa a se preparar, escolher o que vai levar, começa a criação dos figurinos, é a produção. A gente traz uma quantidade muito grande de figurinos, assim. E como são figurinos à pronta entrega, então, assim, tem que ter um estudo muito bem feito pra saber o que que tem a preferência das pessoas, o que que tem mais facilidade pra ser vendido, né? Que possa atender o público. Vem a preocupação da parte estética, a parte tecnológica, que a gente sempre procura melhorar o trabalho, o material, procurar um produto melhor pra poder, no final, ter um resultado melhor pra que os bailarinos em cena desempenhem o melhor. Consigam dançando, né? Porque se não adiantar com um figurino bonito e você não consegue se movimentar. Não, não, não. O que a gente mais escuta é isso. É a história de gente, ah, fui dançar e saí muito, cheguei lá no dia, o figurino não tava legal, acabei me bagunçando no palco. E essa é uma grande preocupação nossa, assim, em tal com um figurino impecavelmente bem feito, pra no palco... Funcionar. Funcional. E a última coisa que o bailarino se preocupar é o figurino. O resto, ele só fazia o papel dele, que é desenvolver a dança da melhor forma possível. E o detalhe também é que você tem toda a questão histórica, né? Você não vai fazer a Labaiadere ou Copélia, a louca, né? Você vai sentar, estudar. Isso mesmo. Aí a gente senta, tem um estudo de ano do balé que foi criado, as cores que são próprias do balé, porque não dá pra fazer uma mistureba aí de cores e achar que tá lindo, não. Às vezes o meu bom gosto não é o que o balé pede, então a gente tem que ir lá... Tem tudo histórico. Tem o histórico, tem que respeitar. Tem balés que a gente não pode fazer os figurinos, como o Balanchine, né? Então, assim, muita gente pede, a gente fala, olha, infelizmente isso a gente não pode fazer. Direitos autorais. Isso, então a gente tem muita coisa por trás do figurino antes de chegar no palco. Muita coisa mesmo. E outra questão também que algumas pessoas não sabem, você não faz só a própria entrega. Se a tua escola, você que tá assistindo, quer uma dica de fazer um espetáculo, manda a história pra vocês e vocês criam figurino em cima disso. Desde o balé de repertório até os clássicos livres, que eu sei que muitas escolas que não possuem um elenco grande pra montar um balé de repertório clássico, monta esses balés criados pela própria escola. Manda pra gente a história, a gente desenvolve com você, faz os croquis, manda pra escola, a gente vai conversando e entra num consenso e faz os figurinos de toda a escola. Tanto o repertório quanto o clássico livre. Não tem... a gente faz o que for preciso. Que legal. E outra questão também é a tua coleção masculina, que é um show, porque o homem, né, não tem opção muito aqui, né, mas com o Diego Costa, ele lembrando disso, que a gente sabe que é um grande sucesso. É, isso sim. O nosso estante virou referência, como assim, um estante que tem bastante produtos masculinos. Então a gente traz desde a aula mesmo, dali pra sala de aula, até os figurinos. Então a gente tem uma variedade bem grande de figurino. Claro que o feminino vende muito mais, mas ainda a gente consegue trazer bastante peças masculinas pra que os meninos também tenham seu lugarzinho na luz, né? Então, o que você precisa, aliás, o que você merece, com a qualidade que você merece, Diego Costa. Não esqueça esse nome. Não esqueça esse nome. Não esqueça esse nome.